A Tenda É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabato Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Então vem, então vem Como criança em seus braços Gosto quando encosto em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Do minha cor do rei de sangue azul Corre a cor a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Eu sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me der mais uma chance O nosso amor é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um É bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabato Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Falta a voz Manaus Manaus, canta comigo, vem Como criança Gosto quando encosto em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Bilu, bilu, bilu Tu me acorda o rei de sangue azul Cole agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Eu sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me der mais uma chance O nosso amor é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu Meu bilu, bilu, bilu Bilu Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai Vai Me deixa que sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Cholando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa só galera Sai da minha vida Sai da minha vida agora Todo mundo geral, geral, geral Me deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Cholando vai me procurar Aqui pedindo pra Vai Segue seu caminho Vai Me deixa que sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Um dia você vai lembrar Cholando vai me procurar Aqui pedindo Pra Voltar Essa não trata demais, coração Me deixa que sozinho Me deixa que sozinho Me deixa que sozinho Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não foi Por me ver chorar Por me ver chorar Por me ver sofrer Traviver Vem Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Agora solta a voz, geral Geral comigo, vem Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pedindo pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Posso ser julgado De um estilo É, baixando aí Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Não vou mais te apagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor É bem melhor Do que te ver chorar Do que te ver chorar Do que te ver chorar Não vou mais te enganar Pedindo pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Posso ser julgado Me deixei Me deixei Me deixei Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei Fiquei parado e mudo Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desnebou meu mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Se eu pudesse Eu voltaria o tempo Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei Fiquei parado e mudo Em estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desnebou meu mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se pudesse Eu voltaria o tempo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Se eu pudesse Se eu pudesse Eu voltaria o tempo Se eu pudesse Eu voltaria o tempo E trazeria Você pra mim Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas tem coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute agora Eu me entregue Com a força na paixão Que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura E o meu desejo Que é você agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor E se tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço O meu eterno amor Agora Eu me adoro Eu te peço e o meu eterno amor Eu te peço e o meu eterno amor E se tudo que foi bom Eu te peço e o meu eterno amor Professor Eu te peço e o meu eterno amor Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute agora Solta a voz Solta a voz Vem Eu me entrego Com a força da paixão Que faz gritar Um coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora E se tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço O meu eterno amor Agora Agora Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás E quem não gosta mais de mim Você pensei Eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor É sem flor Eu só espero que você Encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Um dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço Eu faço o que você me fez E a sua indiferença Também já cansei Segue sua vida Vai me deixa em paz Não me procure mais Não me procure mais Se você encontra alguém Melhor que eu Deixa baixinho Deixa Manaus Mas eu duvido Duvido que ele faça um terço Do que já fiz por você Solta a voz Vem! Solta a voz Você tenha feito mais Por você Eu te vou ter sentido Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Tomara Que ele nunca faça O que você me fez Na sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Vai me deixa em paz Não me procure mais Tomara Que você tenha feito A escolha certa Já que você diz Que o meu amor Não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Não me procure mais Não me procure mais Da sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Vai me deixa em paz Não me procure mais Olha o nosso sofá Na caixa de tolo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Ou que tu errada Sua decisão Tá vendo você? De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai cheiro A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai cheiro Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai cheiro Quem tem a chave Do seu coração original Sempre vai cheiro 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 Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai cheiro Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai cheiro Essa é a maltrata Eu tô vendo A casa onde a gente morou Você já mudou Eu mudei Você não me queria mais? Mas ainda tem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem A solidão Que te lembra Foi muito errado Eu sei que foi A sua decisão Foi De mudar A inquilina Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai cheiro Diz Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai cheiro Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena do viral Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Faz barulho Tá na hora de falar a verdade pra ele, hein? De um esquilo A viola Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz A sua voz trava o seu corpo treme Você está comendo Que não vai ser eu Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Duas quilos Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Solta a voz Solta a voz Que é por mim que você tem prazer Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Resolve de uma vez essa indecisão Pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Tentem descrever como eu te vejo Tô olhando blocos Tô olhando blocos de notas Tenhoras E se eu te contar Sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato Mais gostoso desse mundo Só pra te provar O quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Quando eu te beijo Para tudo Quando eu te beijo Para tudo Sabe o tio Antio Percurra banha Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto Desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte Que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos Quando você renascer Tentei descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas Sem horas E se eu te contar Sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber Fazer o prato Mais gostoso desse mundo Só pra te provar O quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Para tudo Quando eu te beijo Para tudo Sabe o tio Antio Percurra banha Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto Desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte Que eu tive com você Só vai acontecer Só há que dois bilhões de anos Quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte Pra alguém ter a mesma sorte Que eu tive com você Só vai acontecer Só há que dois bilhões de anos Quando você renascer Que desculpe eu dou agora Pra justificar Mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei Que você tem tantos motivos De não querer me ver E nem ficar comigo Eu tô correndo o risco De perder seu coração Coração Achei que o nosso lance Era de momento Mas foi engano Tá rolando o sentimento Me dê a chance De corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Vem Eu quero ser capaz De fazer feliz Vem Eu quero apagar O mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia Da nossa canção Vamos abrir a porta Da nossa paixão A chave é o seu Perdão Que desculpa Eu dou agora Pra justificar Mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade Pra falar a verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver E nem ficar comigo Eu tô correndo o risco Eu tô correndo o risco De perder seu coração Coração Achei que o nosso lance Era de momento Mas foi engano Tá rolando o sentimento Me dê a chance De corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz De fazer feliz Vem Eu quero apagar O mal que eu te fiz Vem Devolva Devolva a melodia Da nossa canção Vamos abrir a porta Da nossa paixão A chave É o seu Perdão Vem Eu quero ser capaz De te fazer feliz Vem Eu quero apagar O mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia Da nossa canção Vamos abrir a porta Da nossa paixão A chave É o seu Perdão A chave É o seu Perdão Melhor eu ir Tudo bem Pra ser melhor Só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso Foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente Que talvez a gente se encontrou Na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi Então É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Uma noite de lua cheia É quase imprescindível Melhor o final Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave Um cheiro suave E eu te juro Amor eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto Tudo que preciso E eu não seria o mesmo Se eu não te encontrasse É por amor Que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro Em minhas tempestades E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma e ilumina a minha vida É por amor Que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo Que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor dorme e acorda contigo Quando o amor é seu companheiro e amigo É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor 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 Ainda terminou Fazendo o que eu estou contigo Fazendo o que comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou E ainda terminou Pensei Vou até lá Que alguma coisa tem Se desmarcou Comigo Ela marcou Com quem E pra fechar A noite Conchave E choro Vi ela pendurada Na boca De outro Fazendo o que Comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele Na primeira vez E pra fechar A noite Conchave E choro Vi ela pendurada Na boca De outro Fazendo o que Comigo Ela não fez Vai parar no motel Com ele Na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Comigo só rolou Depois de um mês Aí fica difícil Eita coração Depois de um mês Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto Tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor Só eu senti amor Eu senti amor Eu senti amor Eu senti amor Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Sem notar Embriagado Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto E a foto dela E a foto dela A minha proteção de tela Tome cana Tome cana Na minha goela 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 E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo, ouvindo o pablito Quando bate a saudade eu vejo as mensagens E a foto dela na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só reza a proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você me fez da minha vida Mas não dá Através de si, venho comunicar E quem o chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Através de si, venho comunicar Que quem me chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tendo esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia cuidada Mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa Que magoa Só me interessa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa Que magoa Você me dizia cuidada Mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa Que magoa Dói tanto Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza Do passado Andando no caminho da razão Você apareceu Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei Não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez sentindo Essa alegria Meu amor Meu amor Levei tanto tempo Pra te encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo Mais a quem diria Meu amor Esse sentimento Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez sentindo Essa alegria É o amor De repente Eu me entreguei Não lutei Não resisti Quando menos esperava O seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando Me chamando Pra deitar E morrendo De saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo Pra te encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão De vez com a solidão Outra vez sentindo Essa alegria Meu amor Meu amor É o amor É o amor É o amor Nessa casa tem Duas pessoas encanadas Uma que não sabe Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de românteses Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa Num chuveiro quente Num filme de românteses Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela O motel Afrodite Perdeu um Casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano Vinte e três Pernoite depois Do café amor Mais uma vez E da saudade E da saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meio Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro e abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meio Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente E da saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meio Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meio Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Que é uma mudança Que é boa Mas é uma mudança Que é pinta Antônio Então Depois